Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Kagarofa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer minhas comprinhas de Natal, que eu comprei hoje. E não ligue que eu não... eu já vou botar tudo pra minha cara, porque quem não sabe, eu sou lá, não tenho câmera frontal. E eu estou sem a minha câmera hoje. E... bora pro vídeo, esqueça de deixar o like. E assinar o sin... e assinar lá, assinar lá, sei lá, o... esqueci, o sininho de notificação. Bora logo pro vídeo. Começando aqui, primeiramente, fui lá... merda, desculpa gente. Fui lá e comprei um sapato, que a minha avó queria comprar uma sondagem, só que eu não queria uma sondagem, porque eu queria uma sondagem, só que eu queria comprar uma sondagem. Então eu falei, então vou ter esse sapato, deixa eu tirar essa etiqueta, que foi 39, 49 no total, acho que é 40 reais. Acho que foi 40, não sei. E esse sapato da moleque, bonitinho gente. Achei uma graça. Depois eu fui numa lojinha, comprar bijuteria, porque eu sou dessa escadora, comprar bijuteria e nem usa. Aqui eu comprei o brinco, eu já tinha esse brinco, só que eu quebrei um, aí eu fiquei com dó e peguei esse aqui, que foi 2,99 com as 3 reais. Isso daqui foi tudo 3 reais, tá gente? Isso daqui são conjuntos de anel, espero que tá faltando um aqui, peraí, deixa eu pegar. Aqui pronto, tá meio difícil gravar só com uma mão. Isso daqui são anéis em conjunto, que vem todos juntos, aqui que eles estão separados. Vou mostrar um de cada vez. Seis. Eu achei uma graça gente, esses anéis. Ainda tem esse aqui, ó. Eu vou colocar no meu dedo pra vocês verem. Ó. Esse daqui é aquele de coração. E esse daqui, eu não sabia a ordem, então eu coloquei assim mesmo. Logo depois, eu passei em um real que eu queria chiclete. Comprei esse negócio de chiclete, só que eu já comi metade aqui. E emendos, que eu também já comi metade. Então, eu quero avisar algumas coisas pra vocês, que era pedindo desculpa, por causa dessa demora toda, por demorar pra postar vídeo, é que eu tô meio que sem ideia. E os avisos. Que é, nossa, que eu mudei a intro do canal, tá? De falar, olá meus amores, aqui é a caga, eu não vou falar o que era. Sei lá, eu não leio mais a minha intro. Desculpa por essas baboseiras, que vocês devem estar confusos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E desculpa, pelo vídeo só de dois minutos.